O meio de transmissão pode até ser confundido com os da Covid-19. O vírus entra pelo corpo pelas vias respiratórias, como nariz e boca. Se multiplica na garganta e cai na corrente sanguínea, sendo espalhado por todo o corpo. Mas o alerta das autoridades não é apenas para o novo coronavírus, e sim para a propagação do sarampo, doença que já foi até erradicada no país. Em todo o estado, a missão é imunizar 2.800 pessoas com idades entre 20 e 49 anos. Por isso, a campanha de vacinação foi prorrogada até o dia 31 de agosto. A campanha começou desde o mês passado, mas ela foi prorrogada até o dia 31 de agosto. Os sintomas da doença surgem após quatro dias. O doente apresenta febre, tosse, irritação nos olhos, manchas avermelhadas pelo corpo, nariz congestionado e mal-estar. Aqui em Presidente Dutra, a vacina está disponível em todos os postos de saúde, tanto na sede quanto no interior. Para se vacinar, basta trazer a carteira de vacinação ou o cartão do SUS e apresentar na recepção. Quem ainda não se vacinou ou tem dúvidas sobre a vacina, também será vacinado. A gente já começou a levar para os interiores, porque a demanda na sede já foi bem bastante atingida, mas os interiores já começaram a fazer a demanda da vacina tripospiral. O sarampo é uma doença infecciosa aguda, viral e altamente contagiosa. A única maneira de se proteger é com a vacina. O tempo de difusão da doença ocorre entre 4 e 5 dias antes ou após o aparecimento das manchas vermelhas pelo corpo. Por esse motivo, é importante que você procure rapidamente uma unidade de saúde mais próxima. Ele tem que trazer o cartão do SUS e a carteirinha de vacinação. E as pessoas que não obtêm a carteirinha de vacinação, ao chegar ao posto, a gente faz uma nova caderneta e uma nova atualização.